Fala galera, sorteio rolando pra vocês de uma faca Ursus em parceria com a Blakestore, Rick e Toxic. Entre no primeiro link da descrição e siga os passos do Glim. Boa sorte! Blakestore.com é a patrocinadora oficial do canal. E você, tá querendo comprar suas skins, montar seu inventário ou até mesmo vender suas skins com confiança? Você encontra tudo na Blakestore com os melhores preços do mercado. E uma novidade, utilizando o cupom ALLEARTS ou ALLEARTS1, você ganhará descontos em todas as suas compras. Isso mesmo, entre no primeiro link da descrição e aproveite. Salva para o cidadão. Solta para o vaccinated. Palácio varios, Jaime Volta, volta, volta Tudo bem, nada bem Ai, se tia não Ah, não, velho Tira, 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 cara Joguei muito agora, tio, mas tudo bem, faz parte Tem a W e o sapão, acho que eu vi aqui, viu Tá Não, não, não precisa Olha esse cara, sapou ele, velho Ah, o Nickinho, que isso, velho O Nickinho, velho Não, não vou falar no shot, não Michel, pode ser que não seja aqui Nice, Gil Bem jogado Ô, Heronzinho, mano, se eu tomo um loto, vai Vamos baler cada um Vamos baler cada um Aí, a respeita, porra Aí, cê fez fast É nóis, é nóis, é nóis Jogou mais Pode que encoste, encoste e ele Aplausos Aplausos Ai, tô tomando bala Aplausos Eita, porra Vamos mostrar quem nós somos Aplausos 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 Carroço Carroço Passou, tá dentro da carroça Atrás da carroça Tô mirando à direita Esquerda, embaixo da janela, um Mais um Paralha, bate o carro Ô, clipa pra nós aí, rapaziada Vou smocar, mas ia rodar, aberto Tem que ir Tem que ir Aplausos 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 Que jogador Incêino, bro Aplausos Eu acho que eles vão virar bem, quer ver? Quer postar? Tem que ir Aplausos Mess? Né no bomb, né no monte de algo aqui, velho Compraram? Pera, eu manotei, manotei Eu manotei, gente, manotei isso Mas é um bomb Tinha um bomb aí Bob Aplausos 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 Mano, foi televisionado, viu mano? Parabénsse, cara. Parabéns. Parabéns. O cara não fica certo, só eu fico certo nessa porra. Bombe. Bombeira, bombeira. Bombe antigo e lima. Ah, só o que eu disse. Vamos, 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 vamos. Fala, tio. What? CT, tava CT. CT, CT, CT. Ok, agora tá bombe. Nice. Meu Deus, o moleque é um acrobata. Tá na base TR, tá meio lado. Tiago. Tem da B, eu acho. Tem. Vida. Tem uma baranda, não, né? Tenho nada, véi. Rampa morreu. Tem uma baranda? Tem uma baranda. Rampa morreu. Pondo um. Ct Nossa What? Vamo, vamo Vou esmocar KVA Quem que dropou essa AUG? Caralho! Cadê minha W? Eu fui dropar a AUG pro cara Aí minha SG caiu no chão, aí você dropou a AWP Você tá de sacanagem, mano? Tu roubou minha arma, doido? Tudo bem, tudo bem Mata, mata, mata Susto! Ai amor Que saco Mas você chega que nem uma alma penada aqui Nossa, que susto Espera aí, Breche Quero Um beijo Não Não Pra ali Pra quem pede, mano? Como é que eu subo na cama? Tem que apertar CTRL e dar o bunny hop, tá ligado? Então Presta atenção, mano Desafio é o seguinte, o desafio não tá lançado Ai ó Ai ó Não Não dobrar o joelho e encostar a palma da mão no chão Quero ver o que faz Tchau 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 Tchau